O novo aplicativo capta imagens em alta resolução de um satélite europeu. Só 50 institutos de meteorologia utilizam essas imagens em todo o país e seis aqui no estado de São Paulo. Elas são geradas no IPMET a cada 15 minutos, quase em tempo real. Hoje, o retrato do tempo do radar do IPMET é a cada meia hora e tem um atraso de quase 40 minutos. A imagem de radar é uma imagem de altíssima resolução temporal e espacial com uma imagem de satélite a cada 15 em 15 minutos, em tempo quase real, com a visão panorâmica dos sistemas meteorológicos atuantes. Então, essa integração dessas duas informações melhoram a capacidade de previsão de curto prazo para o estado de São Paulo. E a agricultura e o setor, principalmente do setor civil, a sociedade, ela é beneficiada por uma previsão um pouco mais precisa dos sistemas meteorológicos atuantes. A tecnologia de recepção foi desenvolvida na Universidade Federal de Alagoas. O professor Humberto instalou o novo aplicativo ontem e deu treinamento para os meteorologistas do IPMET. Recebe as suas imagens e dizemos que...